Olá pessoal, eu sou o Dan Robson. Hoje eu vou mostrar aqui como deixar as gemas acima do 100, aqui pode perceber que a minha menor gema está no 100, então vou fazer uma fenda 100 aqui, vou fazer uma fenda 101, aqui é a Bíblia de Thragu do Thecomancer, vou fazer uma passagem rápida aqui, então é o seguinte, toda a Bíblia de Thragu, basicamente, você pode ler aqui, e o dano maior dela está ali no conjunto 6, lá embaixo, suas habilidades que consome vida causam 3.300% a mais de dano, mas custo o dobro de vida, tá, eu acho que a Thragu vai sofrer um nerf por acabar a temporada, eu estava me falando, não sei se vai acontecer, mas vou aproveitar que está de boa aqui, vamos fazer, deixar minhas gemas todas acima do 100, lá no normal, a minha maior gema está no 96, eu estou jogando muito mais sozinho, porque o pessoal da minha lista, só tem um amigo, o resto está tudo off, a Cisma começa bombando no comecinho, depois, infelizmente, eu acabo jogando sozinho, mas faz parte. Bom, a Bíblia de Thragu, vou passar rapidinho aqui, tá, nas passivas, ah, o principal aqui é o seguinte, tá, estou vendo aqui a essência máxima, tá, então sempre deixe no máximo, porque uma das passivas, nossa, é em cima da essência, como eu tenho o Jakumi, Trânsito e Paragon, então aqui já está tudo lotado, tá, mas no primeiro atributo aqui, você sempre deixa a essência, aqui pode deixar 25, tá, mas deixei 30, um pouco vitalidade, o resto é para inteligência. Deixa eu mostrar para vocês aqui também, é o seguinte, minha arma não é das melhores, tá, ela teria que ter dano, pelúcia de ataque, na verdade, em vez de vitalidade, e essência ali na secundária, não tem, então, quem não tem cão, caça com gato e vou usar essa aqui mesmo, tá. E também o meu, eu chamo isso aqui de mojinha, né, que eu jogo muito ptc, então eu vou dizer que uma mojinha aqui, também não tem, no caso, essência máxima ali na secundária, então só aqui, ó, já estou perdendo 20% de dano, tá, então se eu tivesse aqui mais 7 de velocidade de ataque em vez de vitalidade, eu teria pelo menos uns 25% a mais de dano, mas não tem, no resto, tá, eu fiz uma alteraçãozinha, tá, aqui no meu, eu fiz a seguinte, tá, build de tragu, tá, acertar tudo com caldeçã, aí pus caldeçã aqui 90% em média, é, na ombreira, tá, redução de recarga, então se toda build de tragu, ela é baseada na redução de recarga, tá, estou fazendo uma, bem rápido, porque eu já fiz um vídeo sobre tragu, tá, a única alteração que eu fiz com relação a outra foi colocar a gogok, eu achei interessante que eu fico pulando, de um lado pro outro, eu mantenho ali a média, às vezes, 68% de redução de cooldown, que é muito alto, tá, Você põe aqui, roda dos ventos, tá, tá, ali, ó, tá com crítico, dano e crítico, redução de recarga, que é muito bom, e o meu lamento do viajante também tá com, puta, pena que eu não tenho ali, o velocidade de ataque em 5% teria que ter dano físico, tá, mas não tenho, e eu que eu tenho é essa, né, então vai essa aqui mesmo, a barçadeira eu deixei ali, tá vendo, ó, pra gerar os campeões, os elites, né, tá com dano físico, isso tá perfeitinha, a luva, redução de recarga, tá, eu tenho até uma outra luva aqui, e eu vou te mostrar pro baú pra vocês, ó, até guardei uma outra luva aqui, que ela tem ali, ó, tá vendo, tá com dano crítico, tá vendo, mas, o velocidade de ataque, na verdade, tá, mas eu tô preferindo já com essa aqui, porque aí pelo menos eu garanto fazer as fendas 100, 100 e pouquinho, né, você usa aqui também o cinto, tá, que esse cinto aqui, pode ver que é, ó, eu me aumento a minha redução de dano, e eu uso aqui o decryptar, tá, vou fazer bem rápido aqui, porque eu já fiz esse vídeo sobre isso, tá, voltando aqui pra, ó, você vai usando o botão 1, né, decryptar, tá, com a, com a runa contra o tempo, tá, lança cadavérica, você usa aqui a física, que ela vai consumir, porque lembra, o nosso set, ele só vai dar dano que consome vida, tá, então esse dano aqui, a lança cadavérica, ela causa dano, consumindo vida, então vai aumentar lá a 3.300%, devorar, tá, que é essencial ali, pra, tá consumindo os corpos, e te manter vivo, né, e o sangrento, como é, nossa build aqui, ó, tanto, tanto faz, tá, porque aqui a tragura, ele dá todo, ó, também, ó, na parte do conjunto 2, ó, o sangrento ganha efeito de todas as runas, então, independente de qual você colocar lá, ela vai a todas as runas, tá, vou fazer bem rapidinho, porque, é pra gente jogar, vamos jogar, terra dos mortos, tá, vou mandar os bichos lá, gelado, tá, não tenho uma outra que você pode usar assim, que vai tá valendo a pena, tá, melhor isso aqui, simulacro, tá, porque ali, ó, aumenta em 100% sua essência máxima, então isso aí vai aumentar muito o seu dano, o que mais, lança cadavérica, que eu já falei, e aqui você vem aqui nas passivas, maldição alastrada, cada inimigo afetado por noção de maldições, concede um bônus de 1% de dano, cerimônia final, pra você não morrer, aumenta sua armadura, independente, reduzido o dano, e vamos lá pra sangue e poder, tá, tá bem explicadinho ali no outro vídeo, tá, do, do Trago, bom, então é o seguinte, qual que é o ruim dessa build, você não mata mob branco, tá, você vai só matar os elites, o azul ainda consigo matar alguns, opa, deus ouça, e o elite amarelo, né, você tem que ficar esperto, porque assim, se ele for fanático, você não consegue matar ele, tá, vou até deixar pago aqui, ó, fazer 21, então eu tenho que ficar bem esperto com os altars, com os elite amarelo, porque se for amarelo, eu não vou conseguir matar eles, tá, tem essa limitação, não tinha antigamente esses elites com fanático, né, porque eles tem lá, o fanático dele, ele fica praticamente imune, ó, e o ruim que tem arqueiro aqui, ó, é, também, esse mapa aqui também tá, só tem os bichinhos, que é a desgraça, hein, fica esperto aqui, porque essas lanças aqui me matam rapidinho, o ruim da frente é o seguinte, tá vendo, ó, enquanto eu não achar um elite, eu tô com o cooldown ali, ó, pronta, aí eu tenho que dar uma lida ali, se ele é fanático, não vou conseguir ver, vou conseguir ver o que não é, deixa eu aproveitar aí, tá, você pode ver, ó, você pode ver, ó, se eu for fazendo assim, ó, dá uma olhadinha, ela tá no drago ali, ó, dois, tá vendo, ó, drago lá, bobo, ó lá, três, quatro, tá vendo, ó, isso aí me dá a redição de recudal, tá, deixa eu ver se eu consigo mostrar pra vocês aqui, detalhe, só, ó, você vem com 64, você viu lá como ficou? é difícil fazer, fiquei com 64, entendeu, então, ele, às vezes, fica com 68 de redução de cooldown ali, é muito bom, porque eu tenho essa, o meu dano, né, o máximo, que é a nossa dança da Vélica, não, a todo momento, né, eu tenho mais um aqui, não o Lee, hein, porque ela, eu nem que eu matei, e... tá, eu vou pegar aqui, e aí, e aí, sai, e aí, e aí, eu senti um dia mais difícil um pouquinho, mas tá bom, eu vou conseguir manter o tempo aqui, vixi, pra ficar um pouco claro, quando eu tiver com, dois Elites, e aqui é Gumbi Bola, e aqui só tem uns, só tem uns bichinhos também, que vou te falar, viu, eu sei até eu juntar dois, né, mas não tem NIT aqui, eu vou ter que tirar o, opa, eu vou subir, eu vou matar um Junkie aí, bem que eu tô com o Altar de Poder, então, a gente vai dar uma limpada aqui, pra poder também, tirar esse bicho, que tem muito, tá, tá flexão, tá flexãozinha, e esse mapa aqui, não é bom pra mim, bicho aqui, eu tô usando, vocês veem, esses fogo aí, eu tô sem gema de proteção, de, cadáver, para isso, vou dar dano mágico, vai, então, me virar nos 30 aqui, e eu tô danado pra morrer, quando tô fazendo isso aqui, viu, porque eles jogam venenos, e aí, enquanto eu consegui, como eu tô usando, usando a Z, o importante é você entrar no óculos, tá, matou, vai no óculos, e, e, cadáver, para isso, e, acho que eu não peguei, uma das, uma das, e, e, aqui, já que tá com a claridade de janela, e aí, eu não estou chegando direito, mas, vamos lá, tá um pouquinho de progressão, eu vou conseguir, ter um pouquinho mais aqui, quando pegar uns itens, de maré, porque, uma luzinha, é mais pra poder preencher o, aqui, vai, 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 não enxerguei o outro, não enxerguei o outro, vai, vai, dança aí, dança aí, vai, 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 é ruim isso ao azul, porque ao azul, às vezes você perde ele fácil, ah, agora eu descobri porque eu não matei ali, tá vendo lá embaixo, o óculos, o óculos não, o simulacre, eu acabei não apertando o simulacre, Isso aí me deixou com menos dano Vou tentar recuperar o tempo Esse mapinho também, vou ativar lá, tá beleza Eu não vou voltar lá pra matar o azul, vou tentar achar um outro aqui Esse bicho aqui atrapalha demais, eles ficam jogando fogo, você tem que ficar correndo deles Nossa, o tempo tá bosta, né Vou tentar aqui, urgentemente de uma elite Vai dar, vou ver se não podia Não posso fazer isso Então assim, sempre você pode perceber que eu vou pulando, eu bato lá e... Vou fazer um altar assim aqui Vou tentar juntar mais outra gente com esse bicho Porque eu já tenho dano pra matar 3 Agora eu vou parar aqui e ver se eles são... Esse aqui é fanático? Não Esse aqui não é nem um dos dois são banatos, entendeu Agora eu vou ficar só pulando aqui E matar um cooldown e matar logo esses dois Eu não tenho Cadáver, paraíso Já deu uma boa reparação de tempo O escudo E dar uma bizonhadinha no... No terreno aqui Cê viu né, matei dois elites Eu só consegui recuperar um pouquinho o tempo né Mas como eu ainda tenho Ainda tem... O altar do... O subcudal Tem o condutor, eu ainda consigo Só que aí vou ter que ficar... Limpando o mapa inteirinho, para não deixar passar nada, entendeu Porque ali ó Vou ter que deixar tudo pra trás Só que tem muito... Muita bizarra Não posso, eu tô morrendo aqui Sai, sai, sai... Ó, travão Vai pra lá Kengos É, mas eu não tô... Agora pelo menos você ter um tempinho um pouquinho melhor né Agora eu não posso você matar... Achar um fanático Então, de repente... Vai, vai, vai 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 Difícil você ler Uf F*** 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 Puta, os dois são F*** Eu perdi já o... F*** Aaaaah Ai, tá difícil de marcar eles Aqui, aqui Aqui Sai com esses Gostei pra que esse aqui venha um pouquinho perto de mim, entendeu Cadê? Cadê o... Um só? Tinha um, dois... Pera aí... Aqui só o... Eu precisava de mais um Elite Packs, mas vou fazer aqui, vou matar esse Azuki só pra poder não ficar com pouco tempo e tentar matar o máximo dos bichinhos ali embaixo, entendeu Esse aqui ó Tão progressão com esses grandão aqui, né Agora eu vou recuperar um pouquinho, agora eu vou cair fora dessa aqui Bom, aqui eu vou precisar... Eu realmente vou precisar do... 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 Não consegui matar ele antes, mas não consegui matar ele não. Sai pra lá, Kinguinhas. Não consegui matar agora, não. Tinha um cooldownzinho aqui já não. É, bicharado aqui tá bravo comigo, hein. Parece que no geral... Tem que matar esse grandão junto com esse daqui, ó. Não sei se você pegar o compelo aqui. Sai, sai, cara. Tem que ser polinha aqui, pichão saco. Vai pra lá, Kinguinhas. Não consegui dar uma sem progressão aqui, né. Tá bom que eu já consegui ter um pouco de tempo, né. Tá indo, né, gente. Tá indo. Ainda tem o altar do... Na redução do cooldown. Vou precisar um pouquinho aqui só pra dar um... Refresco. Seguinte, quando tiver... Também se tiver cinco azul, tá? Esquece. A partir do fim da senha, três você consegue matar. Agora, aquela... Aquele... Vamos que tem uns cinco. Eu não posso errar mais, né. Se eu errar, pegar... Outro tipo de elite, eu já... Ok. Tá bom um vento aqui mesmo. E tá faltando um pouquinho mais de dano pra poder fazer umas prendas 110, 106, assim mesmo. Não tô precisando... Esses 25% do meu... Deixa eu ler você. Vai ser fanático. Misionista, reflete o dano... Pela... 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 Falta quantos porcento aqui ainda? Eu acho que mais um elite azul... É, mais um elite azul eu já vou conseguir... Fazer... Ah... Tá começando a bater o sol ali. Aí fica ruim a do meu Chroma King. Faz... Cadê a sua gente aqui? Não. Mas eu tô com um tempinho até que dá pra quebrar o Galha aqui, viu? Não. Falta quantos porcento. O que ele vai conseguir? Não sei se eu vou mais pra frente aqui achar um... Um. 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 o reflexo aqui, deixa eu puxar aqui vixe, piorou nossa, fiz besteira mas vamo lá e tem um tempinho aqui ainda cadê o outro? 95% eu vou ficar bastando aqui pra uma um time dos cizas, né tá ai eu vou, tá pra mim não é mole me vizinho, chequei com um pouco fogo sem vai tá aqui me deu preso vai OL né, minha mãe não tá com uns bichos agora Perfeito Corta lá Deixa eu ganhar isso aqui Deixando ele de progressão Talvez esse aqui 59 segundos Acho que da sim Uma FIFA pulando aqui nele Tá dando umas Porradinha aqui inteira Não posso fazer isso Nada Ele deve ficar mais longe do seu Fale com uma Beatriz Bom, é isso aí, pra vocês terem gostado do vídeo, né, porque é que depois da fenda 100 pra cima, já fica um pouco mais tenso fazendo, mas é isso aí, gente. É que eu vou vazando por uma aqui, eu quis não atrapalhar muito aqui a filmagem, mas tá bom, ó, eu vou tentar já deixar minhas pedrinhas, minhas pedrinhas, morre de uma vez, ah, morre de uma vez, porque tem um monte de vezes. Hum, ó, começaram a deixar em 102, ó, vou lá, tá em cima, tá, vai, tem algumas pedrinhas ali em cima ainda, tá. Bom, é isso, pessoal, ó, tô começando a deixar minhas pedras, você viu, é tudo acima do 100, e não foi com tanta facilidade, tá, 101, fiz uma outra 101, mais fácil, já fiz 103, tá, mas eu tô muito além, preciso fazer uma fenda mais alta ainda, outra, ó, tô na coleção de primeiro aqui, viu, de armas, ó, todas as armas aqui são primeiro, tá, ó, tudo primeiro, ó. Não sei o que foi que vai servir, mas eu tô guardando 10% de dano contra o demônio, é, vou deixar aqui, ó, aqui são os primeiros que eu tenho aqui, mais outros itens primeiro aqui, ah, deixa eu ver esse que eu tenho mais primeiro aqui, isso aqui também, uma cruzinha, essa cruzinha aqui, tem outros itens aqui, ó, estão caindo aqui, né. Bom, é isso, pessoal, espero que tenham gostado do vídeo, deixe seu like, seu comentário aqui, em breve eu vou estar com um novo vídeo novo aí, e vamos aí, tentando fazer, deixar as pedras acima do level 100, né, sozinho, né, não teve jeito, né. E aí, fiz a 101, meu recorde é 103, pode vir aqui, ó, vou fazer um pouquinho mais alto, até o final da, da, da CIS eu faço aí uma 104, 105, 106, mais ou menos, acho que 106 dá pra fazer ainda, sofreu pouco, né, mas vou fazer. Valeu, pessoal, até mais aí. Valeu, pessoal.